Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos inaugurar uma nova série, que é para contar a história da Península Ibérica, que como vocês sabem, é o palco principal do Caminho de Santiago. Vamos começar definindo o que é uma península, uma extensão de terra que se encontra cercada de água por quase todos os lados, com exceção apenas de um, neste caso, a cadeia montanhosa dos Pirineus, que liga a península a uma região maior, o resto da Europa. Atualmente, a Península Ibérica é formada por três países chamados Ibéricos, Portugal, Espanha e Andorra. Também fazem parte o território britânico de Gibraltar, em uma faixa de cerca de 540 quilômetros do território francês. O nome Ibérica, de Península Ibérica, foi dado pelos gregos, que chamavam de Iber, a região costeira entre o rio Ródano e o rio Iber, hoje denominado Rio Ebro. O Rio Ebro é o segundo maior rio da Península Ibérica, ficando atrás apenas do rio Tejo. Nasce na Cordilheira Cantábrica, em Fontibre, a quase 2 mil metros de altitude, e percorre seus 930 quilômetros dentro da Espanha, até a sua foz no Mar das Baleares, arquipélago do Mediterrâneo. No seu trajeto, passa pelas cidades de Logronho e Saragossa. Os primeiros povos que habitaram a Península foram os Iberos. Viviam no leste do território e eram originários da Europa Ocidental. A economia tinha rica agricultura e forte exploração de minérios, e já conheciam a escrita. Por volta do ano 1100 a.C., começa a colonização por civilizações mediterrâneas sofisticadas, como os fenícios, seguida dos gregos e dos cartagineses. A Dama de Elti, 400 anos antes de Cristo, é uma escultura da época, encontrada em 1897 na cidade de Elti, na Espanha, considerada símbolo de toda a cultura ibérica. Hoje em dia, exposta no Museu Arqueológico Nacional da Espanha, em Madri. Por volta de 600 a.C., os povos celtas, oriundos da Europa Central, chegam à Península Ibérica. Da ocupação da Messeta Central, dá-se origem ao seu Tiberos. Os romanos chegam em 218 a.C., exatamente para lutar contra os cartagineses, dando início à Segunda Guerra Púnica. Nesse momento, eles exploraram a agricultura, os minérios, e estabeleceram cidades e aquedutos, além dos templos e teatros, na Península Ibérica. Em seguida, em 193 a.C., os lusitanos resistem à ocupação romana e impõem seguidas derrotas ao Império Romano, que passam 50 anos sem pôr os pés em terras lusitãs. Em 72 a.C., os Vascos, aliados de Roma, derrotam os seus Tiberos, aqueles das Messetas, invadem e apropriam-se do seu território. Em 27 a.C., Augusto pacifica toda a Península, exceto a resistência lusitana. Em 25 a.C., os lusitanos são derrotados por Roma, definitivamente perdem a independência e o território. Estamos no ano zero. Começa o período negro da história da Ibéria. A cultura, a religião e a língua são interditas oficialmente pelo invasor romano. No ano 1, começa a resistência. As nações ibéricas unem-se de forma clandestina contra Roma. Passados 264 anos, inicia-se a invasão dos Suevos na Península. Em 303, o imperador Diocleciano ordena a perseguição aos cristãos. Em 400, os povos germânicos, Suevos e vândalos, unidos a unos, entram definitivamente na Ibéria. Em 416, os Visigodos, aliados dos romanos, atacam os outros povos germânicos na Península Ibérica. Em 453, os Suevos conquistam Lisboa. Duas tribos lusitanas coligadas do norte do Douro combatem e são derrotadas pelos Suevos. Em 476, depois de 694 anos, cai o Império Romano. O Império Romano do Ocidente. Em 554, durante as campanhas de Justiniano, o sul da Península e parte da Lusitânia caem nas mãos do Império Bizantino. Em 585, os Visigodos destroem o reino dos Suevos e assumem o poder. Em 623, os Visigodos conquistam o último bastião do Bizâncio da Lusitânia. Estamos em 711. Os povos amitas e semitas norte-africanos da religião islâmica atacam a Península. Cruzando o Estreito de Gibraltar, Rodrigo, o último rei dos Visigodos, cai na Batalha de Guadalete. Após a vitória, termina o reino dos Visigodos. Em 714, portanto, os Mouros iniciam uma permanência de 778 anos no território da Península Ibérica. Portanto, nesses 932 anos de história da Península Ibérica, nós constatamos que os Romanos ficaram aproximadamente 70% desse tempo. Foram 694 anos, onde, se você vai fazer o caminho de Santiago, andar pela Espanha, quer seja no sul, no leste, oeste, enfim. Em Portugal, você vai perceber que existem inúmeras construções, são pontes belíssimas, construções, aquedutos, enfim, uma infinidade de legados deixados pelos Romanos na Península Ibérica. Na próxima etapa, nós vamos iniciar a partir de 714, no início da invasão dos Mouros, até 1492, quando os Mouros foram definitivamente expulsos da Península Ibérica. Este período é conhecido como a Reconquista, e é um período que explica boa parte do caminho de Santiago. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, faça perguntas, comentários, eu terei o enorme prazer em responder. Então, nos vemos na próxima etapa. Buen Camino! Tchau!